I wanna go, I don't care I wanna go, I don't care Eu vou embora se eu quiser, quando eu quiser Se puder me dá licença, tchau e bença Tu não precisa da minha presença Não quero que tu leve minha ida como ofensa Não sou quem pensa, se já tá tensa a posição Não vou deixar que me humilhe quando convier Tu nunca foi minha mulher Prefiro ir embora sem causar nenhuma desavença Até que pra você compensa, me dá uma prensa Esteja eu onde estiver Pedir ao mundo recompensa por eu ter jogado na defensa Tu sabe que não sou nenhum qualquer Eu sou aquele que agora te dispensa Pois tua falha foi imensa Condensa tudo aquilo que foi dito e guarde onde quiser Nossa batalha é tão intensa, não há quem vença Se tu não estiver pra pensar batalhar o que vier Nenhuma fé mantém de pé a ordem que já foi suspensa E se me der licença vou embora agora e não me ligue Esteja onde estiver Tá na hora de ir embora agora, sou fora da minha vida Falaram que é dolorida a dor da despedida E até agora isso eu não vi Vou preparar o chá de sumiço pra você sumir Vai pra casa da mãe ou do pai, mas vai calada Tu nunca foi minha mulher ou minha namorada Vou ser sempre distante quando estava no meu braço Nunca acompanhou na caminhada, nem sequer o passo Pisava no cadarço, querendo meu tropeço Não adianta por fora ser linda, ser o capeta do avesso Não mereço, já era a posição de neném Eu querida do meu coração, você foi despedida Sem choro, nem manha, nem pausa Você foi tida, demitida mesmo e por justa causa Nem sei se existe o tal de amor verdadeiro Só sei que só falta o procedimento 31 de fevereiro É mulher, tá achando ruim problema seu Agora virou só uma peça do meu museu Só que dessa peça tenho vergonha, tô do Brasil Se eu falei que te amava, foi primeiro de abril Raí, cê fica doida, né? Ela é da cuca Se eu falar de novo, só se for no dia do som nunca Não vem alterar, sai pra lá, não vem não Quer gritar pra homem? Então vai lá pro Mineirão Dá cuspida no prato que eu comi É que descobri que o tempo com você foi desperdício que eu vivi E é claro, vai encontrar um cara otário Parceiro, pode preparar os galhos Chama logo o jardineiro Só tirar os galhos porque os espinhos Cê deixou no meu caminho Que nem te dado mal acompanhado, não melhor sozinho Ficou chocada, daqui a pouco cê chora Saiu da minha vida, foi boa hora I wanna go, I don't care I wanna go, I don't care